Hoje foi dia de volta às aulas dos alunos da rede particular de ensino do Recife. Algumas regras sanitárias já começaram a sofrer flexibilização. Este foi o primeiro dia de aula de Otto, de 3 anos. Mesmo estando numa pandemia, Cássia, mãe do menino, contou que está confiante nas medidas de segurança adotadas por essa escola particular que fica no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Me sinto segura porque aqui eles acompanham, fazem todas as medidas de segurança. Aqui estudam 1.180 estudantes, do ensino infantil ao ensino médio. 700 deles optaram com autorização dos pais pelas aulas presenciais. Na hora da entrada, passar álcool nas mãos é regra. Nas salas de aula, o distanciamento de uma banca para outra agora é de 1 metro, não mais de 1 metro e meio. De acordo com o diretor pedagógico, todas as modificações seguem o protocolo recomendado pelo Estado. A proporção está mais ou menos 70% presencial e 30% em casa. Ou seja, de três turmas, a gente tem duas turmas presenciais e uma turma online. A gente tem duas turmas, a gente tem duas turmas, a gente tem duas turmas.